Nessa noite nós vamos mostrar para vocês um pouco dos parques e diversões aqui na cidade, tá bom? O pessoal já está saindo, já indo para a barraca, para os parques e diversões e o canal Coisas do Sertão mostra, é claro que nós estamos, como vocês sabem, transmitindo todos os dias a celebração da novena e da santa missa, então nós agradecemos a todos vocês que estão acompanhando, vocês que estão assistindo o canal Coisas do Sertão. Boa noite, tá gostando das novena? Você já vem quantas noites? A segunda noite, né? Tá gostando mesmo? Positivo? Exatamente, né? Você está sendo filmado para o canal Coisas do Sertão, José, lá da comunidade, o que lá? Lagoa do Espado, próximo à Vila São José, né? Exatamente, né? O José participa do movimento Homens do Terço, lá da Vila São José, como é que está o movimento lá? Tá bom, mas vai melhorar, com certeza. Viu, José? Um abraço para você e toda a família. Obrigado, a passar, tudo bem, se você assusta, como é que está? Tá tudo bem, graças a Deus, viu? Obrigado. Um prazer, obrigado, tudo de bom. Valeu, conversamos aqui com o José, José Vieira, conhecido como Zé Cibia, tá bom? Olá, pessoal. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui, esse brinquedo. Os meninos estão jogando, estão brincando, estão se divertindo. Não sei para onde vai, ó. Mas o pessoal aqui sabe, ó. Vamos lá, vamos seguindo, vamos subindo. Estamos hoje no domingo, está chovendo bastante, chovendo bastante aqui na nossa cidade, no nosso sertão. Pelo que a gente está percebendo, temos poucas pessoas hoje aqui, né, nos parques de diversões. A Jotânia mais o Luciano parece que vão brincar um pouquinho lá, não é? Beleza, beleza vocês? Vamos lá sem parar da chuva, né? É, está chovendo bastante nesses dias. Graças a Deus. Para só um instantezinho, aproveita a oportunidade, já que o vídeo vai amanhã, e fala um pouquinho como é que está o leilão, a expectativa. Ainda dá tempo para as pessoas chegarem e fazerem suas doações. Jotânia e Luciano. Ainda tem amanhã o recolhimento, né, que a gente pegou sexta, no caso sábado, domingo e segunda-feira. Aí na terça-feira, após as oito da manhã, vai ser o leilão. E a gente vai registrar lá. O tempo, ainda tem, né? Isso. Sobra, só aparecer o doador que a gente vai à procura da prenda. Pronto, então, se não for ao ar esse vídeo hoje, mas amanhã logo cedo, ele já vai ao ar, e as pessoas já estão tendo esse conhecimento, né? Todos os anos se realiza o leilão na terça-feira, né? Na terça-feira, a partir de oito e meia, é? Oito horas. Oito horas da manhã. Estamos todos lá, reunidos com toda a equipe. E o que é que nós já temos no leilão, ô Luciano, ô Jotânia? Bastante bezerros, garrotes e carneiros. As galinhas deu uma diminuída, mas vamos levar as que... A dificuldade todos os anos é grande devido às estradas, né? Porque nesse período chove muito aqui na nossa região, né, Luciano? Não conseguimos fazer o recolhimento de todos os animais, porque do outro lado do Panema, a gente não conseguiu passar hoje. No Poço da Cacimba, a água do Panema está bem acima da ponta, a gente ficou com medo de passar. A gente está muito liso, para não ter o risco de ter um acidente, né? A gente preferiu, por bem, não passar. Deixar dar uma baixada, para poder a gente conseguir pegar, né? O outro lado também faz parte. Aprenda que está lá, ainda tem garras a recolher. Tá certo. Jotânia, tem algo para acrescentar? Eu estou falando, né, para as pessoas que a consciência, né, de que essa obra é grande, mas é de todos nós, né? E que todo mundo, com a sua boa vontade, contribuindo... Eu estou na Avenida Nossa Senhora do Carmo, número 50. Eu estou lá, aguardando alguém que queira fazer a sua doação, de alguma prenda pequena, galinha, peru, né? E também, carneiros. Também, tem pessoas que dizem assim, ah, eu não tive como não comprar a prenda. Mas você pode ir lá, dia 11, a ramata, e faz a doação, e é arramatado novamente. Isso pode acontecer, né? Isso. Ajudando do mesmo jeito. Tá bom. Beleza, então, a gente se encontra por aí, tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos só mostrar para cá como é que está a movimentação, o que é que nós temos, porque eu vou falar para vocês que eu vou passar três dias, né, três dias, sem poder fazer vídeo à noite, à noite. É bom lembrar, deixar bem claro para vocês. Não vai ser possível eu gravar, mas nós estamos transmitindo, tá bom? Transmitindo todos os dias, a partir das 19 horas, a novena e também a celebração da Santa Missa, tá bom? Então, estamos por aí, caminhando. Teve uma pessoa que me perguntou hoje qual era o Pix, né, da paróquia. Nós vamos conversar depois com os responsáveis, com as pessoas aqui da matriz, para que possam, porventura, passar para os amigos do canal Coisa do Sertão, o Pix, para que possam também fazer suas doações. A gente pede a vocês, né, que queiram fazer sua doação digital, né, a doação por Pix, que se vocês quiserem, a gente disponibiliza, né, o Pix individual do canal Coisa do Sertão, do Cícero Santana, e a gente faz questão de registrar. Não se preocupe, nós registramos o pagamento do Pix para a matriz, para a igreja de Nossa Senhora do Carmo, aqui na cidade de Olivençá. Olha as criancinhas se divertindo, brincando, aqui no jibim, oi! Ai, como é bonito, é muito bonito, é muito bonito mesmo. A mamãe olhando aqui, vamos ver. Vamos aqui dar uma olhadinha, uma conferida, também no bate-bate, que nós chamamos, né, o autopista, tá certo? Olha só, parece-me que não está ainda funcionando, mas que daqui a pouquinho vai funcionar, com certeza. A gente já iniciou, e a gente vai mostrar para vocês também esse outro aqui, ó, o surf, brinquedo, denominado surf, olha lá. Vamos mostrar aqui um pouquinho para vocês. Bom pessoal, né, eu acredito que é isso daqui que vocês estão vendo. Hoje, é, não tem muitas pessoas, até porque está chuviscando, né, serenando, e muitas pessoas não vieram, né, hoje. Mas a movimentação está tranquila aqui, ó, para vocês, entendeu? Nós mostrando aqui para vocês, que acompanham o canal Coisa do Sertão. Você tem que ir carrega aqui, ó, ó, ó lá, ó. A CIDADE NO BRASIL É a festa da cidade de Olivença No próximo sábado, próximo sábado Vamos ter Tony Alisson aqui em Olivença Vai invadir a cidade aqui A população sertaneja com certeza vai marcar presença Porque vai ter um show católico com o Tony Alisson Então estamos vendo aqui, ó A galerinha, as criancinhas se divertindo Olha aí, ó, como é bonito, ó Aqui no Parque de Diversões Seu João Tudo bom? Trouxe a criancinha, tá aqui, é? Muito bem, tá passeando também, né? Eu não sei se o meu, quando passar aqui, vai deixar quieto, né? Porque é muito interessante Deixa eu ver se eu consigo Pra gente finalizar aqui Mostrar o pessoal se divertindo No autopista, né? Que nós chamamos de bate-bate Vamos ver aqui direitinho Vamos ver se a gente consegue Vamos lá, vamos lá Tá parado aqui, ó Vamos ver se vai funcionar agora Pra gente mostrar pra vocês Tá bom? Bora, neném Bota pro cano aí Bota quente mesmo aí, viu? Olá pessoal Canal Coisa do Sertão Registrando este momento aqui De brincadeiras entre jovens Crianças Particularmente os adolescentes Vamos lá, vamos lá, pessoal Vai 120 aí ou 150? Neném Bota ele Muito bem Gostei de ver Gostei de ver Gostei de ver Gostei de ver Pronto gente, olha Tá começando a chover A gente finaliza por aqui Agradecendo a vocês Que acompanharam mais um vídeo Aqui no canal Coisas do Sertão Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí Obrigado.